E essa é a nossa! Quer saber o que eu fiz? Arrasta pra cima! Agora eu tô dando com o som lá de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando com o som lá de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora é sua bolsa de valores, luz de prata e Louis Vuitton E champanhe Dom Perignon Eu não ando mais de busão lotado Só de carro importado e pago milzão no batom Agora eu fiquei rica Quer saber o que eu fiz? Arrasta pra cima! Agora eu tô dando com o som lá de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando com o som lá de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida